Oi meninas, tô aqui finalmente pra mostrar o armário que eu mandei fazer. Quem me acompanha nas redes sociais, vi que eu postei uma foto, né, há mais de mês atrás, falando do armário que eu tinha mandado fazer e todo mundo queria o contato, ficou curioso, eu falei que eu ia mostrar no blog, enfim, tive um monte de problema, não consegui mostrar antes, resolvi fazer um vídeo, que assim eu vou explicando direitinho pra vocês e mostrando como eu organizei o armário. Aí minha ideia inicial, eu peguei uma foto da internet, eu acho que muitas de vocês já devem ter visto, de um armário só pra guardar bijuterias, né, tem uns espaços, uns ganchinhos pra durar colar, tudo. Gente, eu rodei, pedi um monte de indicação de macineiro, liguei um monte de macineiro, ninguém queria fazer pra mim, todo mundo com um monte de dificuldade, até que eu achei esse macineiro que fez a maior das boas vontades, da boa vontade, do jeito que eu queria, só que eu levei um susto na hora que eu cheguei com o armário, ficou enorme. Ficou muito grande mesmo. Só que eu, por um lado, eu achei super legal, né, porque cobre todos os acessórios, não só as minhas bijuterias, mas maquiagem, mas uma infinidade de coisas que eu vou mostrar. E eu desocupei um monte de espaço no armário e pude organizar o armário também um pouquinho melhor. Tenho uma maneira de organização, mas acho que cada um tem o seu estilo, tem a sua maneira de organizar. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem o armário e ver um pouquinho também de dicas de organização, que eu acho que podem ser úteis pra vocês. Não reparem que eu tô filmando sozinha, se alguma coisa der errado, paciência, que eu vamos lá. O armário, gente, é esse aqui. Só pra vocês terem uma ideia, comparação, ele é bem maior que o outro armário que eu tenho aqui no quarto. Né, deu pra ver. Aqui de cima, tem uma tampa, que ela abre, essa tampa vou mostrar pra vocês que ela ficou hiper pesada, pra abrir com uma mão só, até difícil. Aí aqui é revestido com camuça, eu pensei depois no projeto original, no original não, né? As fotos que eu vi na internet aqui tinha um espelho. Aí pode ser que eu ponha mais pra frente um espelho aqui, que eu acho que vai ser útil, né? Aí ela tem esses dois espaços, eu tenho essa divisória aqui no meio, tudo revestido. E eu fiquei pensando o que eu ia colocar aqui. Então eu coloquei as coisas que eu fico mais à mão, né? Que é mais fácil de abrir, apesar de ser pesado, né? Fica, acho que fica mais fácil, fica realmente mais ao alcance da mão. Aqui tem maquiagem, tem pincel. Eu comprei esse aqui, é um porta-talher. Daqueles que a gente usa na cozinha, né? Comprei pra guardar maquiagem. Tem espelho, tem um pincel fora do lugar. Esse espelho, ó. O espelho tem aqui, gente, tô ficando doida. Tem uns espelhinhos aqui, adoro. Aqui tem pincel. Pincel. Aí que tem rímel, corretivo, lápis, alguns batons, os da Blanche, né? Que eu já mostrei no blog, que eu uso muito esses batons. Gloss, essas coisinhas. De cá, uma porta-bandeja. Ó, porta-bandeja. Um porta-anéis, que eu comprei. Né? Com todos os anéiszinhos. E ainda cabem mais alguns aqui, ainda posso comprar uns, né? Assim fica divididinho, prateado de cá, dourado de cá, que eu sou chata, separo tudo. Aqui tem essas cestinhas que eu comprei. Acho que eu comprei na Leroy Merlin, eu acho, sei lá. Mas vende um monte de lugar. Ela veio assim, as três cestinhas juntas. Esse combo aqui de... Cestinha que dá pra guardar uma infinidade de coisas. Aqui eu coloquei os brincos. Que eu mais uso. Os brincos pequenininhos. Aqui um dos maioresinhos. Aqui um dos outros. Um pouco maior. Essa caixa aqui... Já é... Já é... Eu já guardava assim. Essa caixa já veio... Como dizia, já usava essa caixa pra guardar esses brincos. Que eu não uso tanto. Que são uns brincos de festa, uns brincos maiores. Que agora eu vou voltar a usar. Vou colocar aqui super na mão. Né? E o armário, ele é dividido assim, de duas em duas gavetas. Com exceção dessa última gaveta. Que é um gavetão. Que é enorme mesmo. Tá vendo? Pra guardar um monte de coisa. Que não é muito organizadinho. Mas é porque aqui... Tem umas coisas que eu uso pouco. Tipo, tem necessaire. Tem um monte de necessaire. Aqui dentro tem um monte de necessaire. Esse secador que eu uso pra... Pra viajar. Chapinha que eu não uso tanto. Aqui tem um monte de sabonete. Que eu adoro. Eu ganho um monte de sabonete. Aí eu vou juntando. Tipo, um estoquezinho, né? Creme. Tem um monte de creme. Aqui também as coisas pra fazer unha. Tem essa cestinha aqui, bonitinha. Pra fazer unha. Esse gavetão eu usei... Acabei achando finalidade pra isso. Eu queria ter guardado outra coisa. Mas acabou que também pra guardar outras coisas ia ficar... Pequeno, né? Aí aqui tem lenços. Muitos lenços. Eu quase não uso, mas... Mulher, né? Mania de comprar as coisas. De cá eu coloquei os cintos. Que eu também nem uso muito, mas... Tem que ter. Essa gaveta aqui... Na verdade tá sobrando espaço. Porque ela não tem nada de útil. Eu guardo uns... Uns cacarequinhos aqui dentro. Mas... Como dizia... Eu tô com espaço sobrando. Tem que organizar direito. Aqui nessa gaveta. Eu guardei algumas coisas de cabelo. Alguns diademas, né? Aqui, sei lá. Como é que vocês falam. Liguinha. Tanto de liguinha. Isso aqui é... Pra fazer aquelas roscas... Ou coque rosquinha. Isso aqui é da... Coque Fabuloso. Da Surfshock. Aqui essas cestas aqui, gente. São uma mão na roda. Muito boa pra organizar essas cestinhas. Tá vendo? Aqui eu coloquei o remédio. Muitos anelos. E aqui coisas de cabelo também. Grampo, liguinha. Umas pirainhas. Tic tac. Alfinete. Que eu não sei pra que eu tenho tanto alfinete. Me fui juntando. Acho que eu vou guardando. Sei lá. Essas gavetas não são forradas, né? Mostrei pra vocês. Não tem nenhuma divisória nelas também. Essa gaveta... Também dá espaço muito útil. Se eu precisar, isso aqui com certeza. Eu posso acomodar em outro lugar. Mas tava espaço sobrando. Coloquei os óculos de sol. As capas do meu celular. Que são isso, né? O meu celular também tem que ter um monte de roupinha diferente. Dica. Aqui de cá também o resto da maquiagem. Aí nessa gaveta alternativa que eu usei foi comprar essa divisão móvel. Você compra e monta. Aí eu coloquei a maquiagem. Separei. Aqui acho que é pó. Sombra. Sombra. Que é blush. Aqui são os produtos que eu tenho em estoque repetido. Deixei aqui. E aqui é o meu porta batom. Esse aqui eu já usava. Eu já tinha mostrado no outro vídeo pra vocês. Aí eu guardo com o batom com a bundinha virada pra cima. Pra gente poder ver a cor do batom. Precisa abrir, né? Batom por batom. E de cá, que são essas primeiras gavetas. Elas tem divisórias. As divisórias são fixas. Não saem. E elas são forradinhas também com essa camurcinha que eu falei. Aí de cá tem correntinhas. Milhares de correntinhas que eu amo. Também separadas em douradas com prateadas. Acho que melhora. Acaba embaraçando. Mas embaraça menos. Dá pra visualizar tudo que eu tenho. Dá pra usar tudo. De cá também tem as divisórias. Eu guardo as pulseiras. As pulseiras, o bracelete. Um monte de pulseira aqui. E o mais legal de tudo que eu acho é essa portinha que tem aqui do lado. Dá pra ver. Que aí a gente abre. A gente faz barulho. E aí tem os colares. Tem os ganchinhos. E eu penduro os colares. Aqui não estão todos. Tem alguns que acabou que eram mais compridos um pouquinho. E eles não couberam na altura aqui. Aí eu coloquei. Acaba que alguns que eu uso mais. Fica aqui a mão. Bom, meninas. É isso. Só realmente pra vocês terem uma ideia. Eu vou passar o contato pra vocês. Do marceneiro aí no final do post. Ele faz o projeto que vocês quiserem. O que vocês tiverem em mente. É só conversar com ele. Pedir um orçamento. Ele é 10. Enrolado como todo marceneiro. Mas é 10. Ficou muito bem feito o armário. Realmente super indico o trabalho dele. Já falei pra ele que eu vou fazer um outro armário aqui no quarto mais pra frente. Com ele. Que eu tenho em mente. Então eu acho que deu pra vocês terem uma noção. Me conta aí depois nos comentários. Vamos conversar. Me conta o que vocês acharam. Quem fizer alguma coisa com ele. Algum outro projeto. Me manda foto também pra eu ver. E é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpa qualquer coisa. Tchau.